só Jesus é digno de ser adorado vem cá, o que é isso aí bispo? Jesus Cristo quem é essa criatura? quem é essa criatura aí? eu, apóstolo, eu fui desenganada, entendeu? Deus me curou, eu entendi, eu entendi meu nome é Maria das Graças Dias você é hermana? está ligada hein? meu nome é Jesus está ligada, como é que é a filha? foi um acidente de carro, entendeu? eu saí do hospital, passei na imposição de mão aí falou assim, vamos para uma miela, vou buscar Jesus porque eu tenho um Deus na minha vida, que é o nosso Deus, que é o meu, seu você estava dirigindo? não, foi atropelamento, atropelamento, bateu um carro no outro veio três carros, dois carros, e o outro bateu no outro e eu estava bem na frente de uma imagem, sabe? e pegou em mim, entendeu? aí eu senti a mão de Deus quase te matou então, hein? eu fico em coma, eu fico em coma é meu marido aqui, ó é seu marido? é, eu fico na montada ombreira aqui qual o seu nome, filho? Antônio Manuel Antônio Manuel você viu essa mulher ruim então? eu estava trabalhando, né? ela ficou em coma? ficou aí eu estava trabalhando, aí minha cunhada me ligou para mim eu fiquei desesperado do serviço e não ficou sequela nenhuma, não? você anda direitinho? anda é, Biu, você ficou no vácuo agora, hein, pastor ela largou você agora, ó uai quantos anos você tem? esse Deus é lindo, ele é maravilhoso você tem quantos anos? pergunta aí, pergunta aí, pastor quantos anos você tem? eu tenho cinquenta e três anos cinquenta e três? cinquenta e três ah, mas tem que ser movimentado bem olha, eu vou falar um pouco pro senhor o que eu fizer eu quero que Deus me dá condições pra ajudar mais nessa obra vai ajudar tudo que eu dou pra Deus Ele dá em dobro pra mim amém eu falo pro senhor ele é lindo, ele é maravilhoso vem cá, vem cá, vem cá vem cá glorifica a igreja ficou em coma no acidente de carro olha o carro você acabou com o carro dos outros pelo jeito, hein o que eu faço é o que eu faço